Mais um vídeo da alegria, vídeo de comprinhas cheinho, e a gente tem cupom de desconto novo esse mês de janeiro, fevereiro, março, tá? Usem o cupom, ó, MAKINGHAYYOUTUBE, 10, pra vocês ganharem desconto, e utilize a minha indicação pra ganhar mais de 10 reais de desconto fixo nos seus pedidos. Ou seja, além do cupom de desconto, vocês ganham mais 10 usando a minha indicação, tá bom? Então, tenho várias roupas pra mostrar pra vocês, chegou um pacote grande, e eu tô com essa roupa, gente, que vocês estão vendo vestida, vestida, branca, eu creio que vocês já viram lá no Instagram, inclusive quem não me segue lá, me sigam, e é um conjunto em linho branco, é um colete com short. Deixa eu mostrar o short pra vocês, porque eu não tô com o short, eu tirei ele, porque eu tava gravando o vídeo de look, e acabei não colocando. Ó, o short dele é assim, tá amassadinho, porque eu já me sentei com ele e tudo, e eu já usei, gente, esse short pra vários lugares, e é muito bom, é muito confortável, e além de você usar com o colete, deixa eu levantar um pouquinho pra mostrar pra vocês, ó, além de vocês usarem com o colete, que ele tem botãozinho assim, vocês podem usar ele abertinho, com uma blusa por baixo, e também fazer looks com esse short aqui, usando outras composições, jaquetas, enfim, você faz o look, tá? É um short que eu pedi, eu vi ele na foto, achei muito lindo, eu pensei, poxa, será que é igual da foto? E ele é igualzinho a foto, tá? Igualzinho, igualzinho, em dente, com dente, com dente. Ele tem, os bolsinhos dele são bolsos que não são de verdade, são falsos, olha, tá vendo? E o material dele é muito bom, dá pra vocês verem no vídeo como que é, como se fosse um veludo mesmo. E aqui, de ladinho, ele é assim, tem como se fosse uma aberturinha, ó, e uma costura por dentro, tá? Então, a perna fica bem soltinha, não fica nada apertando esse short, ok? A cintura dele não é uma cintura muito alta, na frente tem bolsinhos também, ó, os bolsinhos na frente sim, são reais, dá pra guardar o rico dinheirinho da gente, e a nota é 10 de 10, tá bom? E tem zíper também aqui na frente, então, amei esse short, super aprovado. Recebi também essa blusinha, na verdade, é uma blusa coringa pra usar, tanto pra trabalhar, quanto pra sair, em qualquer ocasião, porque ela é estilo social, elegante. Ela tem um tecido, gente, como se fosse uma seda, ó, tem um leve brilho, mas é bem pouquinho, algo bem, bem natural, bem singelo, e ela é de golinha também. Achei ela muito chique, muito, muito elegante, e ela também tá aprovadíssima, na nota 10 de 10. Atrás, gente, ela tem um botãozinho, ó, ela tem esses dois fechos, com um botãozinho também, o botão é forrado com o próprio tecido, eu acho muito legal isso. Eu acho mais bonito botões que são forrados com o próprio tecido, do que botões sem foco. Topinho de academia. Essa marca se chama Glow Moji, se eu não tô me enganando, né? Eu não sei falar inglês, se foi inglês, não sei, mas tem esse Gzinho aqui, na marca, na roupa. E, assim, gente, zero defeitos, a roupa perfeita de academia pra você malhar com conforto existe, e estalachem, tá? É muito lindo e muito bem costurado, olha aqui por dentro como que é. Olha só. E você pode, pessoal, retirar, remover o bojo, tá? Sempre tem uma aberturinha aqui pra você remover o bojo, se você não gostar. Então, é muito confortável, e todos os meus pedidos, eu peço tamanho M, tá? Todos os pedidos, eu peço tamanho Médio, e vestiu certinho em mim. Muito, muito confortável. E também pedi a parte, o short, pra combinar com o mesmo top, tá? Topzinho e short. Ele também é muito confortável, a cintura dele é como se fosse uma cintura alta, e ele tem esse recortezinho aqui na frente, tá vendo? Assim. E é muito, muito confortável pra treinar, pra fazer caminhada. Também tem o EGzinho, e ele não fica transparente, tá, gente? Se vocês têm essa dúvida, não fica nada transparente, e o toque dele é muito, muito, muito gostoso. Todos os ID's, links, eu vou deixar aqui no box de informações, na descrição pra vocês, tá? Próximo também é outro conjunto, é um conjunto de academia também, que eu achei belíssimo. Ele vem com o cois escrito esporte, esporte, esporte. Todo cois. E ele é cintura alta, tá? Ele não é cintura baixa, todos são cintura alta. Tanto o short, quanto esse conjunto que eu vou mostrar pra vocês. E, gente, é tamanho médio, e aqui tá a composição dele. É super grosso, como vocês estão vendo, ele é bem grossinho, e ele estica muito, muito bem. Eu pedi tamanho médio, mas ficou um pouco grande, tá? Então, se você veste médio, nesse conjunto aqui, compre um P. Pelo menos, na parte de baixo, a parte da calça, ficou folgado em mim, tá? Então, eu creio que se você veste tamanho 38, 40, pede um tamanho menor, pede tamanho P. Porque o médio realmente ficou grande em mim, não ficou como eu queria. Não ficou nem apertado, nem ficou folgado demais, mas ficou solto na cintura. Então, se você é mais magrinha, mais fininha, opte pelo tamanho médio. E ele é longo, tá? Ele vai até o finalzinho da tua canela, não fica aparecendo nada. E junto dele veio o top, que também é a mesma proposta, o mesmo tecido, ó. Tem tipo um, como se fosse uma estampa militar. Atrás ele tem fecho, assim. Atrás ele tem fecho, assim.